Tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru-tuguru Onde o barulhinho? Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Joga a xerá pra cima Joga a buceta pra baixo Joga a buceta pra cima Joga a buceta pra baixo Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco E animando o rique que é do ar Pra mim é o as-pique a dar Tua buceta na minha piroca Faz um barulhinho que é boa Tua buceta na minha piroca Faz um barulhinho que é boa Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Olha o barulhinho Bate a buceta no saco Bate a buceta no saco Joga a xerá pra cima Joga a buceta pra baixo Joga a buceta pra cima Joga a buceta pra baixo Bate a buceta no saco Vá 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 TAN-